E de viva de Cristo Jesus, e de negovel, e quer falar para vocês, para a gente ter muito de amor e respeito pelos de médio consciente, que de mediunidade de consciente, não é de menos do que de qualquer uma de não. E de tanto de faz ser consciente, como seme de consciente, como de inconsciente, é mediunidade de a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os orixás, guias e protetores. E de muitas vezes, de negovel, e vê que de a vez a pessoa é consciente, e de por medo, de fala que é inconsciente, e de fica se mentindo, e isso que é pior, de mentir é pior do que aquele que de fala de verdade. Olha, de fio, vocês têm muito o que de aprender nessas de vida. De mediunidade de consciente, vai ser cada vez mais, e de maior, porque as coisas vão evoluindo, e vocês vão trabalhando, e aprendendo-se ao mesmo tempo. De metade de estar ouvindo, outras de estar servindo. E de assim, vocês estão também de camboniando vocês mesmo. Porque de nem sempre tem de camboniando para de todo mundo. E de muitas vezes, também, vocês estão aprendendo que de entidade está de falando, e vocês estão aprendendo-se ali com elas também. Coisa que vocês nunca imaginavam, vocês estão aprendendo. Então, de fiarada, de tanto de faz, de ser consciente, como de inconsciente ou semiconsciente. O que de manda é o amor e a responsabilidade, e de a verdade. De mentir, és pior. Então, que de nós e de tenha mais respeito por todos. De louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, para de sempre, de sempre, de sempre, de sejas de louvado. E amei.